Eu não sei porque tem um pessoalzinho aí que diz que depois que eu vim pra Suíça eu tô comendo demais queijo, que eu acabei engordando um pouco eu tô achando que isso aí é muito preconceito na verdade eu não tô tão gordo assim e tô fazendo regime isso aí é a intriga da posição já tão falando mal dos meus vídeos no Facebook eu acho que isso aí é puro preconceito eu não admito esse tipo de coisa, hein eu tô firme no regime e logo logo eu vou tá bem magrinho fica me tirando não